É, vamos passar a brigar, é a situação Olha a parte de nós aqui, a da 20h30 Aqui está na barraca de chão, vai pra fora Olha a situação Uhhh, vamos passar a situação Vai dentro do rosto Olha aqui Olha aqui Olha aqui E aí O pneu alto está saindo de cerca. 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 Se inscreva no canal.